Mais um acidente registrado aqui na cidade de Trisidela do Vale, desta vez envolvendo dois carros. O acidente aconteceu aqui na MA-122, que é essa estrada que liga o município de Trisidela do Vale a Bernardo do Mearim. Informações de testemunhas dizem que um dos carros que vinha sentido Bernardo do Mearim a Trisidela do Vale tentou desviar de uma motocicleta, colidindo com a lateral do outro veículo. Esse veículo trazia um paredão de som. Pedaços do paredão, as caixas de som, ficaram espalhadas aqui pela pista. Imagens feitas pelo cinegrafista Amador com um aparelho de celular que mostra toda a movimentação. Você observa que a frente do carro ficou bastante danificada. Tem óleo derramando, a parte de para-choque também ficou bastante danificada. O pneu dianteiro também ficou bastante danificado. E as pessoas mostrando também o interior do veículo. Portanto, mais uma vez repetindo para você, esse acidente aconteceu ontem por volta das 19h20min. Aqui na MA-122, que é essa estrada que liga Trisidela do Vale a Bernardo do Mearim. Mas como foi isso daí mesmo que foi batido? Ele vem descendo aí, o cabeleiro, ele ficou no paredão aí, ó. Por trás? Ele vem da praia, o menino descendo. Ele vem a contramão. Ele vem descendo aqui, para lá, para dentro, ele vem. E é porque ele vem, vem devagarzinho. Eu vi, vem descendo atrás dele. Nós vem descendo devagarinho. Nós vem, vai de você. Eu vou dar uma rocha, põe. Eu vou dar uma rocha, põe.